Notícias de Piuí. O prefeito Paulo César Vaz assinou ordem de serviço para a pavimentação poliédrica de estradas na zona rural daqui da cidade. A obra é realizada por meio de emenda parlamentar enviada pelo senador Rodrigo Pacheco. Assinando uma ordem de serviço, do meu ponto de vista histórica na nossa cidade, que é pavimentação poliédrica em pedra, que será realizada na zona rural do nosso município. Isso daqui é um convênio entre a Prefeitura de Piuí com a Caixa Econômica Federal e a verba indicada pelo senador Rodrigo Pacheco. Já está na conta da Prefeitura, já teve a licitação e aqui está a ordem de serviço para começar essas obras. O primeiro ponto que será feito será ali na região da Água Fria, onde vai para a granja da Dona Elza, do Dudu, Canastra Furtes. Irá atender muitas localidades de construções que estão naquela região, pontos até então muito problemáticos, principalmente no período de chuva. E lógico, será atendido esse ponto e aí programar para ao longo da administração e dos próximos gestores, fazer várias e várias outras intervenções em pontos também importantes da nossa zona rural. Então, vamos lá.